Já está aqui comigo na tela do Cidade, Geovã Petri, que vem ao vivo, direto do Fórum Pinhalzinho, onde acontece o segundo dia, já, né, Geovã, do júri, e eu falava aqui já na abertura, a expectativa que possa terminar já nas próximas horas. E você está no local, junto com a nossa reportagem, te acompanhando ao longo do dia, e pode nos atualizar as informações. Então, Geovã, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Boa noite, Zanotto, para você e para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta, Exatamente, nós estamos nas últimas horas deste julgamento que iniciou ontem, 8 horas da manhã, a partir do momento em que o réu acusado chegou aqui até o Fórum da Comarca de Pinhalzinho. Desde ontem, então, a gente, as nossas equipes aqui da NDTV e também do portal ND+, fazem uma cobertura extensa e também densa de todo este julgamento. O julgamento, então, que deve estar sendo finalizado entre 6h30 e 8h da noite. Neste momento, Zanotto, os jurados estão reunidos com os juízes e também os promotores para responder uma série de questionamentos após esses dois dias de julgamento. Muito questionamentos esses que vão determinar se o acusado vai cumprir justamente a prisão ou então poderá também poder ficar livre. Então, é isso que a gente aguarda a partir de agora. E o dia foi bastante tenso. Tenso por quê? Porque a defesa tentou mostrar que o acusado basicamente não tem culpa de tudo o que aconteceu lá no dia 4 de maio de 2021, enquanto a acusação pegou pesado mostrando vídeos das vítimas junto com os seus familiares. Também isso provocou muita emoção em todos os presentes, nos familiares, nas pessoas que aqui da cidade de Pinhalzinho, onde nós estamos, que participaram, quiseram acompanhar nesses dois dias este julgamento. Agora, 3h da tarde, Zanotto, nós tivemos a réplica pela acusação e a réplica da defesa. Todas as pessoas deixaram o foro da comarca de Pinhalzinho dentro. Então, como eu disse há pouco, permaneceram o juiz, promotores e também os sete jurados. São três horas. Então, esse horário, se cumprir o que a gente espera, 6h20, nós teremos a leitura da resposta dos jurados, a finalização para estas 150 perguntas e a sentença lida pelo juiz Caio Tabordas entre 6h30 e 8h da noite. Durante o interrogatório, no dia de ontem, o réu preferiu ficar em silêncio durante todo o julgamento e não esboçou nenhum tipo de reação. Hoje, então, o julgamento foi retomado às 9h da manhã. A defesa buscou mostrar ao conselho de sentença a inocência do réu. Já a acusação apresentou vídeos com as fotos e isso, como eu disse há pouco, causou uma série de emoções. Toda aquela história voltou. O agressor foi denunciado por 19 crimes de homicídio, sendo consumados e também tentados. Hoje, tivemos atendimentos médicos aqui por conta da emoção para o pai de uma das vítimas, de uma das professoras que foram mortas por este homem e também o pai do réu, que também passou mal nesta tarde. Então, são alguns pontos desses dois dias de julgamento e a gente permanece aqui. A gente já percebe que, ao fundo, algumas pessoas já querendo adentrar ao fórum para acompanhar a sentença que será proferida pelo juiz. O número de policiais aqui ao redor, ele começa a se intensificar também neste local onde nós estamos, anoto, cones, fazem com que esse espaço seja destinado apenas à imprensa, às pessoas que circulam caminhando, os carros não, os carros precisam ficar em outros lugares. Então, daqui a pouco a gente traz outros detalhes, a gente vai ficar acompanhando porque daqui a pouco, possivelmente, nós teremos chamados ao interior do fórum para acompanhar os últimos momentos deste julgamento que trouxe muita gente de pinhalzinho, de saudades, principalmente, que tem uma ligação muito forte com as vítimas daquela chacina em 2021. Sanoto. Obrigado, por enquanto, João Petri. Daqui a pouco ele volta, então, nessa edição do Cidade, atualizando, claro, com a expectativa da sentença ser proferida ainda pelo júri na nossa programação ao longo do Cidade ou na sequência no ND Notícias. Obrigado, Gilvan, daqui a pouco a gente refaz o contato contigo.